Ainda neste domingo, aproximadamente às 23h, na BR-158, no Trevo da Catane, uma colisão envolvendo dois veículos deixou duas vítimas. Este voyage acabou colidindo contra um gol. Com o impacto da colisão, o condutor do gol ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelo corpo de bombeiros. Chegando no local, nos deparamos com uma vítima presa nas ferragens e a outra, que foi atendida pelo SAMU, estava consciente e orientada e precisou só do auxílio da ambulância, não estava preso nas ferragens. Essa vítima do gol foi atendida pela nossa equipe, do caminhão e da ambulância, foi retirada da situação que se encontrava ali e conduzida para o atendimento médico. O condutor do voyage sofreu ferimentos leves. Além do corpo de bombeiros, esteve atuando na ocorrência o SAMU e a Polícia Rodoviária Federal.